Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpeipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Xiaomi 13T tem suporte para a tecnologia do NFC? E a resposta é, sim. O Xiaomi 13T tem suporte para a tecnologia do NFC. Porém também tem modelo sem NFC, então cuidado quando for comprar. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais! Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa. E Triileron F1, Galaxy S20 FE, 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 Galaxy S50 FE, Galaxy S20 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 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy